Tu vai fazer um bagulho pra mim Olha a novinha que eu tô te pedindo Fica de quarto virada pra mim Na piroca entrando, na piroca entrando, na piroca entrando, na piroca sair Na piroca entrando, na piroca entrando, na piroca sair Então vem, vem, caboceta, vem, vem, caboceta, vem, vem, caboceta Aqui dormindo a noite inteira, vai fudendo, na piroca entrando, na piroca saindo Tu vai fazer um bagulho pra mim Olha a novinha que eu tô te pedindo Fica de quarto virada pra mim Na piroca entrando, na piroca entrando, na piroca entrando, na piroca sair Então vem, vem, caboceta, vem, vem, caboceta, vem, vem, caboceta Aqui dormindo a noite inteira, vai fudendo, caboceta, vai fudendo, caboceta Aqui dormindo a noite inteira Piroca entrando, na piroca saindo Piroca entrando, na piroca saindo Piroca entrando, na piroca saindo